As tribulações dessa vida, ela tem um sentido forte para você, às vezes você pode não entender, mas assim como um músculo precisa de exercício para crescer, para se fortalecer, a tua fé precisa também ser testada ao limite, para que Deus possa te mostrar até onde vai o poder dele, muitas vezes as tribulações em nossas vidas, ela nos produz algo interessante, ela produz perseverança, essa perseverança produz experiência, experiência de andar lado a lado com Deus, de andar de mãos dadas com Ele, de passar por um vale e saber que o teu pai está seguro ali na tua mão, e que ali é uma questão de tempo, é apenas um ensinamento para a tua vida, então eu queria cantar essa canção com vocês, que fala de um homem que foi um exemplo de fé, esse homem foi Jó, e ele nos ensina muito, fiel por toda a vida. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos, ouvidos, diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus, Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor, Ele só sabe acusar. Agora é a sua vez de humilhar, não te lembras que Ele foi até a Deus, dizer que Jó blasfemaria contra seu Senhor, Se o Senhor deixasse Ele consumir todos os seus bens, Jó, não aguentaria, oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus, não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio a tempestade, Jó se levantou das cinzas, e adorou ao Senhor. Já lançou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno, escuta, no sair do ventre da minha mãe, E é no que voltarei para lá, tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido, deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos, deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou, amaldiçoe-se Deus e morre! Como fala uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová, aceitaste os bens de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Já lançou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno, escuta, no sair do ventre da minha mãe, E é no que voltarei para lá, tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor.